Música Santos vive um momento de expansão do porto e de investimentos. Para fomentar as pesquisas e a criação de empresas ligadas ao setor de ciência e tecnologia, será construído na cidade o prédio que vai abrigar a sede da administração do Parque Tecnológico de Santos. Música O prédio de 7.500 metros quadrados vai contar com empresas incubadas e modernos laboratórios. A construção será focada na sustentabilidade, com aproveitamento de água da chuva e luz natural. A previsão é que todo o complexo esteja pronto em 18 meses após o início dos trabalhos. Música A sede do parque será erguida neste terreno, na esquina das ruas Constituição e Henrique Porchat, no bairro da Vila Nova. São 14 milhões de reais em investimentos. Uma parceria entre a Prefeitura de Santos e o Governo do Estado. Música O Parque Tecnológico vai atuar nas áreas do Porto, Retroporto, Logística, Energia, Desenvolvimento Urbano e Tecnologia da Informação e Comunicação. Música Com a construção do Parque Tecnológico, Santos inova e busca aperfeiçoar e criar novos empreendedores, que vão ajudar a cidade no desenvolvimento sustentável. Música Música Música